Eu saio por aí Que a língua tá feliz Vem Vem Todos os outros vão voltar Outra vez O alemão Vai caixar meus caras Vem até aquele lugar E te abençoar A renda aqui na rua Vem do céu Tô que tão Horrorizado sem saber Só somos assustados sem saber o que fazer Rodão da foto, de na janela, já deu na televisão Abre o olho, brinquedo e pedra, não dá pra hoje mais não Revolta-se e resultante de uma nova parede Que é perverso e louvado, aparente do meu lado Dragular é um brinquedo enroquecido Porque agora todo o tempo é o novo planeta e eu sou Puxa o vagabitinha, meu amor Eu sou Puxa o vagabitinha Sai por aí Depois da sexta Você pode não voltar Outra vez O alerta é de medo E o perigo é cruel Cruel A designa de agora A morte vem do céu Puxa o vagabitinha 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 Jogão da televisão Abre o olho, brinquedo e pedra, não dá pra hoje mais não Existante 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 De uma nova variante Ser perverso e louvado Aparente do meu lado E essa É Um brinquedo enroquecido Ser porém Eu só Puxa o vagabitinha Puxa o vagabitinha Meu amor Eu sou O Chupacabitinha E eu sou O Chupacabitinha O Chupacabitinha O Chupacabitinha